Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, seja pela TV Câmara, seja pela internet, e dizer que saio contente da sessão de hoje por a gente ter conseguido aqui levantar uma questão importante que é adiar a votação do projeto do prefeito que vai instituir uma alíquota de 14% aos servidores. Foi uma batalha aqui para adiar para outra semana, de um assunto que nós levantamos e vamos esperar aí como será a decisão do Supremo Tribunal Federal para que possamos continuar travando aqui as batalhas necessárias. Dizer que hoje eu quero falar um pouquinho do Covid, que o município e o nosso país está enfrentando, e nós estamos num momento ainda muito crítico dessa pandemia. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas estão contaminadas, foram contaminadas no país. Desse total, 1 milhão e 72 mil recuperadas e tivemos mais de 66 mil óbitos. É um número alarmante, o Brasil nunca teve tanta perda dessa forma como estamos tendo nessa pandemia. E não são só os idosos, não são só os grupos de risco que quando pegam o Covid tem complicações. E para mim hoje um dia bastante triste porque recebi a notícia aqui de que um amigo quase que integrante da nossa família está com Covid e tem 35 anos de idade e está sob os cuidados da doutora Telmo de Almeida Cruz. E agora acabei de receber a informação que ele precisará ser transferido para uma UTI, porque o quadro de saúde dele requer cuidados maiores. E a nossa UTI está lotada. Estamos com oito leitos, os oito leitos separados estão ocupados. Estou aqui em conversa com a Secretaria de Saúde para que consigamos, se não em Jacareí e outro local, para que essa pessoa possa receber o tratamento adequado no sentido de a gente conseguir também resgatá-la. É uma pessoa nova, jovem e o que nos dá muita tristeza é que é uma pessoa que precisava trabalhar. Faz esse aplicativo, motorista de aplicativo, comprou um carro parcelado e precisa transportar as pessoas. Não é uma pessoa que poderia ficar em casa, porque depende do seu carro, depende das viagens, depende de ganhar o seu pão todo dia, levar para casa e ao mesmo tempo ainda se preocupar em pagar a mensalidade do seu veículo. Bastante triste porque essa é uma categoria de trabalhadores, vereadora Patrícia, que foi se criando não só em Jacareí, não só no Brasil, mas no mundo. Os motoristas de aplicativo, na verdade, são empregados e não tem nenhuma proteção social. Todo o risco do trabalho são eles que sustentam. É a parcela do carro, é a manutenção do veículo, não tem pagamento de previdência por parte dessas empresas. Então é uma categoria de trabalhadores que estão sendo excluídas da mínima proteção dos direitos trabalhistas. E esse é um fenômeno mundial. Na Europa tem, na Ásia tem, em todos os países do mundo, essas empresas têm explorado a mão de obra dessas pessoas e exploram mais quando há o desemprego, que as pessoas não têm como arrumar outro emprego e dignamente vão exercer a profissão por meio do aplicativo. A profissão é importante, mas o que eu cobro aqui é que o direito deveria também assistir essas pessoas, porque são trabalhadores como quaisquer outros. Não tem ali uma previdência, não tem um décimo terceiro, não tem o mínimo de direitos trabalhistas que garantem o que Maurício Godinho Delgado chamou de mínimo patamar civilizatório. Ou seja, o direito do trabalho tem que ter uma mínima proteção para que esse trabalhador possa desempenhar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, garantir a dignidade da pessoa, do trabalhador e também de sua família. E nós temos aqui no município, nesse momento, ontem, segundo dados, 39 óbitos, 476 recuperados e 713 casos confirmados. Estamos num momento muito crítico da pandemia. E isso faz a gente entender que, infelizmente, o nosso país, ele não conseguiu, de forma adequada, enfrentar essa pandemia. Quando a gente observa outros países, a gente percebe que a forma como se enfrentou a pandemia é totalmente diferente. E por que é diferente? Porque nós precisamos testar mais. O Brasil não testa o Covid. Olha para que vocês tenham uma ideia. Foi preciso a ANS, agora, a Agência da Saúde, fazer com que os convênios fossem obrigados a fazer o teste de coronavírus. Olha que situação que chegamos. Por quê? Porque a pessoa se dirigia até o hospital com sintomas característicos do Covid e era orientada a voltar para casa. Enquanto a Organização Mundial da Saúde diz que, na verdade, esse Covid, esse tipo de doença, precisa ser diagnosticado o mais rápido possível, porque a pessoa tem mais chance de recuperação, as pessoas se dirigem ao hospital, seja público ou privado, e são orientadas a retornarem para casa. Por quê? Porque falta testes. Porque os convênios médicos também não querem gastar com testes. E quando todo mundo que enfrentou a pandemia e melhor saiu, são os países que mais testaram. Então, essa é a realidade do nosso país. Um país que não está conseguindo combater como deveria o coronavírus, a pandemia do Covid. E um desses desacertos é a ausência de testes. É a ausência de a gente ter diagnóstico mais preciso, mais rápido, para que a gente possa tratar melhor a saúde. E uma coisa que me chama bastante atenção é que nós vamos precisar também cobrar do atual e dos futuros prefeitos para que a cidade de Jacareí amplie o número de leitos de UTI. faz muito tempo que a nossa cidade não aumenta o número de leitos de UTI. Essa é uma constatação. E por que devemos aumentar? Há uma porque a nossa população tem crescido nos últimos anos. Nos últimos dez anos, nós crescemos. E um agravante maior, as cidades vizinhas, as cidades vizinhas também cresceram e utilizam os leitos de UTI do nosso município, Santa Branca e Garatá. Quem se acidenta nas rodovias, Dutra, Carvalho Pinto, as rodovias que cercam Jacareí, quando a pessoa se acidenta e precisa de um leito de UTI, aonde era socorrido? Na Santa Casa. Então é uma atribuição nossa de, enquanto vereadores, começarmos a discutir mais o aumento de leitos nessa cidade, sobretudo de UTI. Porque quando se enfrenta uma pandemia dessa, é que a gente verifica a necessidade desses leitos. Muitas pessoas podem ser transferidas para a UTI, porque o Covid é uma patologia que vai fazendo com que o corpo da pessoa vá perdendo a resistência, a imunidade, e aí o rim para de funcionar, a diabetes, quem tem, aumenta mais, a pressão alta fica sob descontrole, e é necessária uma intervenção, como o próprio nome sugere, uma unidade de terapia intensiva, UTI. E aí nós precisamos ter essa pauta aqui no Legislativo, e eu acho sempre importante a gente caminhar com essas pautas, porque esse não pode ser um compromisso do prefeito X, do prefeito Y, do prefeito Z. É um compromisso de cidade. Aumentar os leitos de UTI é uma necessidade para a cidade de Jacareí. E aí eu quero finalizar dizendo que foi como o caso que eu contei aqui no início da minha fala. Para muitos trabalhadores não há opção de ficar em casa, não há opção de sentar na sala e ficar esperando a pandemia passar. Muitos deles dependem do salário do dia, como os motoristas de aplicativo, como os vendedores ambulantes, como trabalhadores informais, porque se não receber no dia, não tem o que comer no dia seguinte. E isso é muito triste. Os auxílios preparados pelos governos chegaram para algumas pessoas, mas muitas ainda não receberam, por divergência de dados ou porque não conseguiram acessar esse serviço. E esse auxílio é extremamente importante para que possa, pelo menos, garantir a alimentação. Mas nós estamos enfrentando mal a pandemia do coronavírus. E falo isso com base nos números que são apresentados. O Brasil hoje é o segundo país que mais tem mortes no mundo do coronavírus. Essa é uma constatação. E, infelizmente, nós, ainda que haja o esforço de muitas prefeituras, ainda que haja o esforço de alguns governadores de estarem empenhados, buscando enfrentar de forma mais adequada essa pandemia, houve, nesse processo, uma disputa política. E aí o governo federal fala uma coisa, o governador fala outra, e em alguns municípios o prefeito fala diferente. E aí nós chegamos à situação que está acontecendo agora. Já são mais de 66 mil brasileiros que perderam as vidas. E, por trás disso, tem muitas mães chorando, tem muitas famílias chorando a morte dos seus entes queridos. Então, acho que nós precisamos ter mais maturidade política, de entender que, quando se enfrenta uma pandemia, o que está em jogo não são os objetivos eleitorais partidários. É mais do que isso. O objetivo é a sociedade, o objetivo é a dignidade da pessoa humana. E, infelizmente, por parte de alguns, a pandemia se tornou uma disputa política. É lamentável que isso aconteça, porque quem mais sofre é a população. Porque quando um desses políticos de cargo alto, de escalão alto, ficam doentes, eles vão ser atendidos lá no Albert Einstein, vão ser atendidos em hospitais de ponta. E quando a população, sobretudo aquela mais desfavorável, e aqui não estou dizendo da nossa cidade, mas desse país, há pessoas que nem acesso a um balão de oxigênio tem. Há regiões, Patrícia, vereador Arildo, que as pessoas não têm tubo de oxigênio e estão morrendo, porque, infelizmente, a disputa pelo Covid não é disputa para salvar pessoas, mas é disputa política partidária visando tão simplesmente o poder. É lamentável.